MULHERES ELÉTRICAS COM CAROL GILBERT Ei Carol, bom dia. Ei Luca, bom dia. Bom dia Murilo, bom dia Lu, bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Hoje um pouco mais tarde, mas em tempo. Vamos lá. Em tempo. Bom gente, por aqui estamos extremamente animadas e animados com o Minas Summit que vai acontecer agora em Belo Horizonte no dia 30 de junho lá no Minas Centro. É um evento que está sendo promovido pela FCJ Venture Builder em parceria com o Ordem Conecta, com o Estado de Minas, o Governo de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte também. Ou seja, todo mundo aí junto e fazendo esse movimento para poder realmente fazer de Minas Gerais o que é o Estado de Minas, que é os maiores polos de inovação do Brasil. E com isso, a gente entra aqui com Mulheres Elétricas, trazendo várias mulheres que são peças-chave desse ecossistema. Como eu trouxe um pouquinho da Paula na terça-feira, a gente está continuando com a nossa conversa. A Paula Mazanek, que foi eleita em 2023, uma das 100 mulheres mais inovadoras do Brasil, segundo a revista Época. Ela também é uma das primeiras investidoras aqui na Mundo de Umetec Ventures e é uma grande entusiasta do protagonismo feminino, gente. Olha, há um número que eu quero trazer aqui, antes da gente trazer a Paula, que é um número que, querendo ou não, todos nós que estamos envolvidos dentro, seja da sociedade, das empresas, do governo, da inovação, das startups, a gente precisa mudar. Hoje, no Brasil, nós somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes, porém, ainda não chegamos nem a 8 mil investidores anjo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o investidor anjo ao longo dessa trajetória de conteúdos, ao longo desse mês, quais são os benefícios, quais são os impactos positivos disso, não só na sociedade, mas nos negócios e na gente mesmo. Mas o Brasil ainda está um lugar muito incipiente quando se fala de investimento anjo, inclusive quando se fala das mulheres. Então, nesses 7.900 e alguma coisa, apenas 10% são mulheres. Gente, se você for pensar que nem 800 mulheres são investidoras anjo, a gente tem aí um universo de oportunidades para poder trazer de conteúdo, informação e oportunidades para todos. E a Paula vem fazer justamente isso, contar um pouquinho como que é a experiência dela à frente dessas iniciativas como investidor anjo e o que isso muda, que impacta e tanto beneficia a sociedade e os negócios. Vamos ouvir, Léo? Vamos ouvir um trechinho dela só. Olha, Carol, ser investidor anjo trouxe uma perspectiva de mercado totalmente nova para mim. É como se eu tivesse furado uma bolha, sabe? E descoberto que há muito mais coisa acontecendo no mundo do que eu era capaz de ver, sentada ali na minha cadeira de executiva. Eu conheci muita gente nova, empreendedoras, investidoras de áreas completamente distintas da minha, muita gente competente que está aí fazendo a diferença nos mercados, sabe? E isso traz uma troca muito rica de experiências, além, obviamente, de ampliar meu networking, né? Esse negócio de investidor anjo, eu já comentei com você uma vez, Carol, um programa que eu gosto muito, Shark Tank, uma das Sharks lá, né? É uma investidora anjo, a Camila Farane, que é incrível o trabalho que ela faz. Eu sempre penso nela quando você fala em investidor anjo. Ela é a referência, né, Lucas? É, isso. O que a gente precisa fazer, o que nós estamos fazendo de esforço, é justamente trazer mais Camila Farane. Claro, gente, a gente está falando aqui de um programa de televisão, ela tem um destaque, o investidor anjo é muito mais para além disso, né? A gente pode, pessoas físicas podem ser investidoras anjo, mas a Camila Farane realmente é uma referência e vale a pena depois dar uma olhada no que isso significa, mas a gente vai trazer isso ao longo do mês aqui, de junho um pouquinho, entrando em julho, sobre todas as oportunidades que estão aí atreladas a esse universo e todos os benefícios que a gente ganha com isso e a gente deixa um legado, gente. Para quem quer, a gente não tem mais que viver entre ganhar dinheiro ou ajudar o mundo. A gente hoje pode fazer os dois e isso é muito bacana. Então eu convido vocês a estarem com a gente também no sábado e no domingo, ouvindo a entrevista da Paula Mazanek na íntegra, que ela fala muito disso. E claro, convidando vocês a estarem com a gente no Summit, no Minas Summit lá na próxima sexta-feira, e também no nosso painel de Mulheres Elétricas, que vai falar sobre inovação e protagonismo feminino nessa nova economia. Falou, vários convites, né gente? Vários, vários. Então fica aí todos. Olha, um excelente final de semana para vocês, todos aí, viu? Valeu, Carol. Obrigada igualmente. Beijo, até terça. Terça a Carol está aqui para a gente. Beijo. Beijo.